Dentro de uma religião como o catolicismo, a fé se baseia em dogmas, que são diretrizes estabelecidas pela igreja. Mas a fé também pode ser raciocinada como no espiritismo, caminhando lado a lado com a filosofia, a razão e a ciência. A fé é inabalável em Cristo, como defendem os evangélicos. Quando nós olhamos para a fé a partir da Bíblia, nós pensamos em três aspectos. Primeiro a questão do conhecimento, você precisa obviamente conhecer o que a palavra diz para você ter fé. Segundo, você precisa aceitar isso como verdade, mas nem isso é o suficiente, porque você pode conhecer e aceitar, mas não viver por essa fé. E aí o terceiro aspecto seria então a confiança. A fé para nós cristãos é antes de tudo um dom de Deus. Este dom que encontra em nós aquela ânsia, aquele desejo inato de se encontrar com Deus, provoca uma resposta. Esse encontro entre a alma sedenta, entre o coração humano sedento de Deus e um Deus que vem ao nosso encontro. O lançar-se com confiança nos braços de Deus, a confiança na sua palavra, no seu amor, constitui então uma fé viva. Mas o que dizer da devoção popular que transforma pessoas simples em mártires? O que dizer da história do motorista Gregório, um rapaz que foi assassinado aqui às margens do rio Poti, que teria morrido de sede e que para muitas pessoas é capaz de realizar muitos milagres? O Gregório foi torturado, ele não teve nenhum dos seus direitos humanos preservados e ao ser torturado ele consegue o que? A comoção popular, que é outra característica do santo popular, é a tortura, a morte sob tortura e a comoção dessas pessoas. Ele tem o que as pessoas dizem, os pecados dele são espiados ainda em vida. Logo essa pessoa é purificada ao morrer e se torna santa. E é essa energia que alimenta todas as religiões e crenças do mundo desde os primórdios da humanidade. Milhares de pessoas visitam os templos religiosos ou se voltam para o seu santuário interior em busca de respostas para dúvidas ou problemas cotidianos do que ninguém duvida é do poder da fé. Eles cortam a caatinga na carroceria de caminhões. Seguem o caminho da fé que no Piauí tem nome Santa Cruz dos Milagres. A pequena cidade se transforma no mês de novembro. É a festa em homenagem aos santos. São milhares de fiéis vindos de várias regiões em busca da Santa Cruz. Pessoas movidas pela fé que aqui tentam tocar o símbolo máximo da religiosidade nesta região do país. Eu tenho fé. Eu tinha uma doença nas minhas mãos e peguei na Santa Cruz e estou ficando boa. Eu venho de lá de longe com muita fé, desejo de pegar nela e peço a Deus e a ela que eu seja bem feliz e em todos nós que estamos aqui. Conforto na dor, alívio nas tensões, consolo nas perdas, crença inabalável em Deus, atitudes e sentimentos de quem tem fé. São pedidos de pessoas simples, pessoas que colocam a sua esperança e sua confiança no nome do Senhor. E vindo até aqui a este monte sagrado, a este monte santo, proclamam para todas as pessoas que a fé ainda é algo valioso. E vindo até aqui a este monte.